Lançamento da Discovery Promessa Piauí. Estamos todos reunidos na expectativa do lançamento da Discovery Promessa Piauí. Um programa espacial com a missão de eleger... ...levar um conjunto de obras e ações a vários municípios do Piauí. A Discovery Promessa Piauí foi planejada e desenvolvida às custas de inúmeros empréstimos, responsáveis pelo buraco negro nas dívidas do Estado. Vamos à contagem regressiva para o lançamento. 5, 4, 3, 1, 1... Pé de chão, Deus perde o chão. Meu pai, pai, acho que viemos parar na lua. Aqui tem muitas crateras. Sim, meu garoto, é sinal que nosso programa é um sucesso. Viajando de avião para o Ceará, só para não passar pelos trechos mais esburacados entre Castelo do Piauí e São Miguel do Tapuio, né, governador? Oxe, quero ver passar pela P.I. 115 de carro. Aí você vai ver a buraqueira. Fã, bora. Se quiserem carona, estou indo para Puritinho dos Montes. Temos muitos buracos pela frente. O senhor é de lá? Sim, só. Tem uma rocinha. Plantei feijão, milho, algodão, mamona. Mamona? Nem me fale desse pião brabo. Meu garoto, um tempo atrás levei umas famílias para uma aventura ali. Meu pai, pai, adoro quando o senhor conta as suas histórias das andanças pelo Piauí. Andarei a nós, arrolar honra e adorar. Vamos descer para empurrar, descer para agarrar.